Neste vídeo, eu vim te alertar sobre uma vulnerabilidade de segurança do Elementor Pro. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui ó, na tela do meu computador com o e-mail que o próprio Elementor enviou pra gente, falando sobre uma vulnerabilidade de segurança que ele encontrou no Elementor Pro, e ele fez uma atualização que é a 3.11.7, depois disso já até atualizou mais né, o Elementor tá na versão atual 3.12, já até fiz um vídeo sobre ela, que ela teve algumas novidades bem legais né, mas é a partir dessa versão aqui que foi corrigido o problema de segurança. Aqui no e-mail e aqui no site deles também ó, que é onde deixa aqui as notas, está falando que os sites que são afetados são sites que tem o Elementor Pro e o e-commerce instalado, então provavelmente foi alguma falha de segurança nas configurações ali relacionadas ao e-commerce né, então eles falam aqui, dão a entender que outros sites que não tem o e-commerce não estão com essa falha de segurança. Então eu vim aqui pra pedir pra vocês atualizarem o Elementor pra ou pra versão 3.11.7 ou depois dela, tá bom? E pra vocês instalarem e configurarem um plugin de segurança no site de vocês, aqui no canal já tem esse vídeo aqui ó, ensinando vocês a configurar o plugin Item Security, é muito importante, esse vídeo ele tem pouquíssimas visualizações, todo mundo deveria assistir, todo mundo deveria aprender a configurar um plugin de segurança no site, eu vejo muita gente errando e deixando pra lá isso, isso é muito importante, tá? E também backup, aqui no canal tem essa lupinha aqui que você pode vir aqui e pesquisar, e aí você encontra os vídeos aqui só do canal, você pesquisando nessa lupinha aqui, e tem vários vídeos aqui no canal de backup, tem esse aqui com esse outro plugin, ó esse daqui por exemplo que foi o mais recente que eu ensinei, se você configurar ele faz um backup automático e já manda pra sua nuvem lá no Google, entendeu? E fora isso, tem outros aqui com all in on WP Migrator, então vale muito a pena você vir aqui e aprender a fazer o backup do seu site, pra que se acontecer alguma coisa como essa por exemplo, né, do seu site ser invadido, você ter algum problema de segurança, você ter um backup ali limpo pra poder voltar, tá bom? Tá, então você vai vir aqui em plugins, plugins instalados, e onde tiver Elementor Pro, tá? É no Elementor Pro, tá? O problema. Onde tiver Elementor Pro, você vai atualizar pra versão mais recente, ou pelo menos pra depois da 3.11.7, tá bom? Só clicar aqui em atualizar, se você atualizar, porque por exemplo, a gente tá na versão 3.12, né, se você atualizar pra ser mais recente, e ela estiver, aliás, já tá até 3.12.1 já, né, e ela deu algum bug, você pode voltar pra uma versão mais anterior, que esteja mais estável, então você pode fazer isso vindo aqui no Elementor, né, ó, você vai vir aqui no Elementor, ferramentas, controle de versão, aí aqui vai ter, você vai conseguir voltar, aqui no Elementor Pro, por exemplo, ó, tá vendo? Você consegue vir aqui e voltar pra 3.11, aí você clica em reinstalar a versão, ele vai rodar, vai reinstalar, e aí pronto, tá? Só tem que estar depois da 3.11.7, tem que ser essa, 0.7, tá? Tem várias da 3.11 aqui, tá vendo? Tem que ser 3.11.7, que é a de correção. Outra coisa, problemas de segurança são normais, tá? Até a NASA já foi invadida, então, é super comum uma hora ou outra ter uma falha de segurança, o importante é que a equipe do Elementor, por exemplo, é bem competente, bem transparente, eles estão sempre rodando rotinas de segurança, e assim que eles encontram alguma brecha, eles, o mais rápido possível, já lançam uma correção, que foi o que eles fizeram aqui, tá bom? Então, não precisa se assustar os haters do Elementor, não precisa vir comentar aqui embaixo, ah, sabia, por isso que eu não uso Elementor. Todo sistema, que nem eu falei pra vocês, até a NASA já foi invadida. Tudo está passível de ser hackeado, infelizmente, tem muita gente ruim no mundo. Então, o que a gente pode fazer é fazer a nossa parte, é não usar plugin pirata, não usar plugin pró, que você encontrou grátis aí em algum lugar, que você não sabe a procedência, instalar um plugin de segurança no seu site, fazer um backup, tá bom? Tudo isso contribui aí pra que você evite algum problema com questão de segurança, de vulnerabilidade. tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, é isso, um abraço, até a próxima, tchau!